E aí família, mano, boa tarde a quem tá assistindo esse videozinho de Pokémive aqui no canal, e aí mano, tá com seu almocinho na mão, meu lindo, tá sentado aí já, tá preparado, tá preparado, tá preparado, mano, então, let's go, né mano, vamos lá agora, ahn, por vídeo de hoje, mano, o que é que vai acontecer no vídeo de hoje, coiaco, você deve tá fazendo aí, né, deve tá se perguntando aí na sua casa, mano, Cara, porque primeiramente, antes de você perguntar o vídeo, porque você não já deixa o seu like, hein, meu filho, tem que deixar o like, mano, vacilando, tá vacilando, tá vacilando, vacilando, tá vacilando, mora, deixa o seu like logo aí, pô, deixa o like, deixa o like, pai, comenta, compartilha, meta de 40 likes, let's go, let's go, let's go, meta de 40 likes, mano, compartilha, compartilha o vídeo com amigos, todos os amigos, você pode compartilhar com todos os seus amigos, né, pode compartilhar com um amigo da escola, chama a galera pra jogar Pokémive, Pô, mano, Pokémive tá indo longe, viu, viu uma publicaçãozinha que eu ia fazer agora aqui um anúncio a vocês, mano, eu vi essa publicação do Pokémive chegando, tem um grupo de Pokémon Unite lá no Facebook, mano, ó, muita gente perguntando, caraca, o que é isso daqui, mano, Tibia, Pokémon, Pokémon de Tibia, eu fui lá, obviamente, mano, esse é o Pokémive, papai, é um jogo só a massa que me pega o celular também, mano, é Tibia, só que com Pokémon, mano, podem ir lá no meu canal, né, será que vem alguém lá, não sei se vem alguém, né, mano, deixa eu ir lá no link do canal lá, não sei se essa galera vai vir, né, mas era postagem realmente do Pokémive, né, mano, que da hora, né, cara, olha aí, mano, saindo dessa bolha de Pokétibias, indo pra outros jogos de Pokémon, mano, vai crescer mais ainda, fé, fé, obviamente eu deixei meu canal lá, falei do game, né, então vamos ver, né, mano, se a galera cola isso, cola mais gente, né, né, então é isso, né, mano, é, papai, é, papai, já fiz a Cast Aqua, não fiz não, ó, depois a gente tem que fazer, viu, Goddiogo, né, Peraí, eu vou falar com vocês já já, mano, galera, hoje nós vamos aproveitar que está a loot em drobo, drobo não, dobro, e vamos dropar muitas Firestone, cara, hoje é dia de deixar o nosso, é, nosso Black Magmortar aí mais 50, vamos ver como é que vai estar o loot lá, se tiver um loot bom, Ahn, podemos aí, tá dropando entre, é, mano, se eu, se eu ver que o loot tá gostosinho, né, pode tá dropando muito Stone, se não, nós vamos dropar só se necessário pra botar ele mais 50 e depois vamos ver, é, não sei quanto a Boost Stone, é, UPA cada, mano, será que ela só UPA de 1 em 1, mano, será que ela só dá mais, por exemplo, que só vai dar mais 12, ou será que a Boost Stone dá mais 10, 1, tá ligado, caraca, se for assim, mano, B.O., talvez, não sei, né, Então nós vamos lá para o drop, obviamente, vamos para a Slint, já já eu falo, mano, deixa eu falar logo com o Diogo aqui, cara, eita pai, fiz não, o que eu me lembro não fiz, mano, deixa eu ver aqui no meu registro de quest, velho, cadê, cadê, cadê o registro de quest, onde é mesmo, é, aqui em cima, é, cadê o registro de quest, mano, Vitória, Battle, Minimapa, registro de, não, aqui cadê o registro de quest, velho, quer teleporte, cadê o registro de quest, mano, era aqui não, era aqui, pô, tá aqui, deixa eu ver aqui, tem interesse em fazer, deixa eu ver, mano, Essa aqui é da Aqua, né, como é o nome dessa cast, é Aqua, Aqua, como é o nome dela, o prêmio são 3 Shining Stone mais 100, uuuh, Shining Stone, acho que eu não fiz não, fiz não, tá aqui, ó, VIP, AquaCast, sim, faço depois, mano, vai dar certo, já já nós faz, pronto, já pode ser o vídeo de quarta-feira, né, mano, essa castzinha, vamos ver como é que ela é, 3 Shining Stone, é muito Shining Stone, cara, na moral, te falo aqui depois qualquer coisa, Qualquer coisa, eu tô gravando outro vídeo agora, tô gravando outro vídeo agora, RS, 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 né, né, mano, depois nós faz, depois nós faz, então, depois eu falo com o Diogo e depois nós faz, então, let's go, mano, let's go, vamos dar um TPzinho aqui, ahn, mano, é em Singe, é, cara, o local que eu vou lá pra dropar as Fire Stones, eu não lembro, mano, eu sempre me esqueço, Eu acho que é aqui desse lado aqui mesmo, deixa eu botar aqui meu Backmag Mortar, né, mano, e eu tenho que levar o Milotic, talvez, hein, Norte, vai, mano, me leva pro Norte aí, eu acho que é aqui mesmo do lado, ó, não é, mano, ah, cara, começamos errado já, ô, desgrama, viu, é uma desgrama mesmo, viu, mano, bagulho desse, é ali, cara, ali fora, ali, daquele lado ali, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, agora é partir o drop, né, mano, agora é partir o drop, ahn, tomara que tenha dropando muito o bicho aí, na moral, Opa, Brandão, ixi, o cachorro vai começar a latir agora, mas é na hora que eu vou mesmo, né, de base, na hora que eu vou dar um pulo aqui pra começar a dropar, então let's go, mano, deixa eu matar logo esses bichos aqui, ver se alguns já dropam aqui de início, vamos ver como é que tá, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, é, esses aqui não droparam nada ainda não, hein, ah, então é isso, né, mano, vamos lá na paciência de Cristo, vamos ver se nós dropar alguns, eu quero deixar pelo menos esses bichos aqui mais 50, né, let's go, Então, pera aí, pera aí, já eu volto com vocês Família, seguinte aqui, mano, agora, papo reto, papo reto mesmo, papo reto, sem caô, mano, falta só uma fire, eu quero só mais uma, aí, 25 já, doido, dropzinho tá gostoso, dropzinho tá gostoso, dá que o rock mata esses bichos aqui igual água, mano, é só esse fio aqui que deixa esse caba longe, mas quando ele ativa a passiva aqui ele mata esses bichos igual água, aí, vai, ativa, olha aí, ó, aí ele esmói rápido, aí, desativou já, mano, falta só uma, eu quero só mais uma, não é possível que 25 fire estão, não dê pra um nível, mano, não é possível, 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 mano, eu vou ficar muito triste se cada, se cada bustone fosse só mais um, velho, caraca, mas eu acho que é, mano, não tem porquê ser, não sei, galera, nossa, mano, tô com muito medo, porque se for, mano, eu vou conseguir bustone, mano, ó, eu sei que tem quest, né, mano, eu já tenho 12, mano, eu tenho 12 bustone, bustone é muito bustone, 12, mano, sei lá, será que ele vai ficar mais 62 com essas bust, mano, não sei, né, mano, e depois nós vamos fazer essa aqua aí mesmo, que eu quero transformar um pokémon shine meu aqui, não sei qual ainda, mas eu queria muito um like rock, viu, mano, mas pra isso nós precisamos ter pelo menos um bom, né, mano, infelizmente, like rock bom, depois nós vamos lá tentar capturar um bom, Bora, mano, vambora, cara, jogo rápido, dropa, vocês estavam dropando bem rapidinho porque parou, só porque tá, tá gravando, né, vai, olha como vocês são, 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 como é que eu posso falar, mano, como é que é que vocês têm vergonha, ó, os bichinhos, tudo vergonhoso, mano, só porque tá gravando eles não querem, não querem dropar os coitados, olha, dropa logo, filho do amor, vambora, mano, não tem um dia todo, não, não, eu não tô acreditando nisso, não, mano, esses bichos vão brincar comigo mesmo, eles vão brincar com a minha cara, mano, cara, dropa logo isso daqui, na moral, dropa, dropa, hahaha, tá vendo aí, mano, é culpa deles aqui, que o vídeo tá assim, viu, relaxa, mano, acho que você ainda tá almoçando, né, não é possível, mano, né, eu acho que você leva uns 10 minutos pra almoçar, mano, ou você é igual eu e a Maus em 5, tá ligado, é, mano, não demora muito no almoço, não, velho, mano, ainda mais quando tá morninho, ó, não tá tão quente, tá ligado, quando tá daquele gostinho que dá pra botar na boca, é, meu filho, ali é, ali é o gosto, ali é o molho, meu filho, nossa, ele é muito bom, mano, mas eu queria logo que ele matasse esses bichos aqui, eu acho que seria meu sonho, mano, seria o meu sonho, não, cachorro, 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 cachorrinho, meu Deus, mano, vou dropar outra aqui, já volto, cachorro, calar a boca já já também, pera aí, iô, 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 iê, 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 já vira esse mesmo travescote já? Foi mal, cara, dropamos, 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 bug, vamos lá, vamos lá, mano, é agora, nossa, é agora, mano, eu tô até tremendo, eu tô até tremendo, tá ligado? Nossa, eu tô até tremendo, mano, mano, eu dropei muito rápido esses bichos aqui, mano, iê, iê, bora, viu? Ai, meu Deus do céu, bora, viu, bora, viu, bora, viu? Cadê, 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 meu back magmaid mortal? Let's go, mano, vai, meu filho, vai, não é possível, mano, não é possível! Aê, foi só 10, mano, sobrou 15 aqui pra me boostar o meu blaze skin depois, mano, let's go, então! Finalmente, finalmente mais 50, temos um pokémon mais 50, vamos ver agora como é que a boost Tony funciona, cara, é agora, a hora é agora, quem já sabe, né, como a boost Tony funciona, já sabe, mas eu não sei, tome! Deu falha! Deu falha! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Eita, eita! Ai, meu Deus, falhou! Ai, falhou não, ai, meu Deus, falhou! Vai, vai, não fala, não, 66 é bom! Quê? Ah, é mais dois, incrível! Ó, incrível! Oh, man, oh, my God! Ele está triste? Por que tu está triste, mano? O que eu faço pra tu sentir melhor? Tu quer comida, eita, 37, mano! Quer comidinha, quer, neném, ô, meu Deus, ele está triste, galera! Pô, eu estou usando o bicho só pra batalhar, mano! Aí é brincadeira, hein? Caraca, mano, dá mais dois! Nossa, mas falhou muito, hein, mano! Tive azar, eu tive azar, pra falar a verdade! Mano, onde é que... Aqui é o Mark, né, mano? Eu ia perguntar onde é que era o Mark, mano! Namoral aqui, mano! Deixa eu comprar um... Tem comida, tu vende comida, mano! Pera, mano, ninguém vende comida, doido! Ninguém vende comida aqui nessa desgrama, mano! Pera aí, quer dar uma comidinha nesse Pokémon aqui! Oh, rapaz, pera aí, né, galera! Na moral, olha a Estrela da Noite ali, mano! Tio das Almas, tem o Estrela da Noite! Só o Home Pica, né, mano? Os brothers! Ah, velho! O que é que tá vendendo aqui, mano? De vez em quando esses brothers vêm de Stone, mano! Deixa eu ver o que é que ele tá vendendo hoje! Trade! Ó, tá vendendo o Razor Livre Dynamic Punch, mano! Ah, não tem como comprar, não! Não tem dinheiro! Ah, mano, depois eu dou uma comidinha nesse Pokémon aqui, mano! Comidinha do bichinho, né? Tá com fome, coitado! Não tem comida! Eu não sei onde é que vende as coisas! Ó, tem um azul... O diabo é isso daqui, mano! Enfim, galera! Finalmente, né, mano? Saímos desse mais 50! Dá mais 62 já, mano! Agora, né, fazendo as quests todas de Bushstone! Depois eu vou ver quais as quests dão o Bushstone, tá bom? Mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Espero que você tenha almoçado de boa aí, tá bom? E até o próximo vídeo do Coyaco, cara! Aqui no canal, tá bom? É sábado! Vídeozinho! Meio-dia! Mas nessa quarta-feira agora tem vídeo à noite, cara! Sete e meia, né? Pode ser o da janta, né, mano? Assistindo aí Coyaco! Depois eu assisti sua poliana! Sei lá, o que é que você assiste, mano! Cobra Kai! Essa é a quinta temporada, verdade! Tamo junto! Abraço a vocês! Eu falo aí, valeu! Pai!